Agora meio dia e dois e vamos de notícia. Uma mulher de 31 anos morreu em um acidente de trânsito na avenida Perimetral Norte no Jardim Guanabara, aqui em Goiânia, nesta madrugada. A vítima, Michele Cristina Rodrigues de Farias, estava acompanhada de um homem quando, por motivo ignorado, perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu em um poste de energia elétrica e acabou parando em um terreno baldio. A condutora morreu no local e o passageiro foi socorrido pelo resgate e encaminhado ao UGOL. Segundo informações da polícia civil, ele estava consciente e o trecho onde ocorreu o acidente estava sem iluminação pública. Difícil, né? E um outro acidente com vítima fatal aconteceu na avenida Sucuri, ali no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostram um momento em que Flávio Júnior Soares de Souza, de 21 anos, que conduzia uma moto, bate na lateral de um veículo. Com o impacto, ele morreu na hora. A passageira, Kayla Ritielli Alves de Souza, de 16 anos, foi socorrida e levada para o UGOL com vários ferimentos. A condutora do Jeep foi submetida ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Segundo informações de parentes da moça, o jovem não tinha habilitação para conduzir a moto. Obrigado. Obrigado.